Música As eleições para este ano, escolha de prefeito e 15 vereadores em Tupã, será no dia 15 de novembro. Com a aproximação deste período eleitoral, várias restrições já começam a valer. Acompanhe. A partir de sábado, dia 15, agentes públicos de todo o Brasil estão com várias restrições devido ao período eleitoral e as eleições para prefeito e vereadores, que acontecem no dia 15 de novembro. A lei estabelece que 90 dias antes das eleições fica proibido nomear, contratar, admitir ou demitir sem justa causa, além de remover, transferir ou exonerar servidores municipais até a posse dos eleitos. Também existem várias restrições com relação ao repasse dos recursos da União para estados e municípios. E para o prefeito e vereadores, também começa um período de restrições para participação em inaugurações, entrevistas e pronunciamentos. Bom, fica a dica aí para que este período seja um período de respeito às leis e às normas. Várias restrições são impostas, não apenas nesta eleição, mas em todas as eleições, e precisam ser respeitadas para que a gente possa garantir a igualdade de condições para todos que estarão participando das eleições deste ano. E mesmo durante a pandemia e isolamento social, o calendário vacinal em Tupã deve ser seguido. As unidades continuam vacinando normalmente, claro, respeitando as medidas de segurança. Mesmo durante a pandemia, a Secretaria Municipal de Saúde está alertando que o calendário vacinal continua atualmente nas 15 salas de vacinação das unidades básicas de saúde. As ações estão voltadas para a Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe e a Campanha de Vacinação Triplice Viral, além de contar com doses de vacinas do Programa Nacional de Imunização. A Campanha de Vacinação contra a Gripe está aberta para toda a população e se estende até o final deste mês. As crianças imunizadas pela primeira vez neste ano deverão receber a segunda dose em um intervalo mínimo de 30 dias após a primeira dose. Também está vigente a Campanha de Vacinação da Triplice Viral, que protege contra o sarampo, cachumba e rubeula. O público-alvo são crianças de 6 a 11 meses, pessoas de 1 a 29 anos e adultos de 30 a 49 anos. Quem tiver dúvidas se precisa tomar alguma vacina, deve procurar uma unidade de saúde para receber as orientações. Lembrando que nas unidades de saúde são tomadas todas as medidas de segurança, como distanciamento social, uso de máscaras e álcool em gel. Não deixe de levar o seu filho, de você mesmo, ir se vacinar. Nós estamos num período de dificuldades, mas todas as unidades continuam funcionando normalmente e mantendo aquelas medidas de segurança. Distanciamento, toda a precaução com álcool em gel, o uso de máscaras, mas isso não impede que as pessoas procurem as unidades e deixem o seu calendário vacinal em dia. Não deixe de se vacinar, as vacinas são de qualidade, trazem segurança, ajudam as famílias a enfrentar uma série de problemas e mesmo com essa dificuldade é possível sim ir à humanidade de saúde e manter a vacinação em dia. Vamos conferir agora a previsão do tempo para Tupã e a nossa região. Acompanhe. A previsão para esta quinta-feira é de céu com poucas nuvens e o sol predomina durante todo o dia e não há previsão de chuva para Tupã até o momento. As temperaturas voltam a cair na nossa região. A máxima é de 33 com mínima de 18 graus. Em Marília também não há previsão de chuva. A máxima para a região é de 31 com mínima de apenas 16 graus. Para a região de Presidente Prudente, a previsão é de um dia de sol com céu com muitas nuvens, mas não há formação de chuva. A máxima é de 34 com mínima de 18 graus. Eu espero vocês amanhã com as informações do tempo para sexta-feira. Até lá! E assim, com a previsão do tempo, encerramos mais uma edição do TV Câmara Informa. Lembramos que as sessões camaradas são transmitidas ao vivo, todas as segundas-feiras, sempre às 8 da noite, pelo canal 34.3, que é sinal aberto, canal 10 da Cabonete e também pela internet no site da TV Câmara de Tupã. Até amanhã! Legenda Adriana Zanotto